E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui, mano, um vídeo de... Isso mesmo, galera! Hoje eu vou fazer um vídeo aqui de lancha. Mano, cês tá ligado que meu sonho sempre foi andar de lancha. Esse sonho eu consegui realizar ele no ano passado aqui em Balneário Camboriú, que é essa cidade aqui maravilhosa, mano, que eu tô. Olha aqui pra vocês terem uma noção, mano, do lugar. Olha o tamanho desse prédio, mano. Diz que é o maior prédio da América Latina, tá ligado? Olha o tamanho disso! É muito grande e essa cidade aqui é muito bonita, tá ligado? Só que dessa vez eu vou gravar tudo, né? Vou gravar tudo, porque da última vez que eu vim aqui, que eu andei de lancha, mano, eu tava de férias, acabei não gravando nada, sabe? E a gente vai fazer um rolê aqui muito louco, tá ligado? Muito louco mesmo. Cê já andou de lancha alguma vez? Já. Então cê já meio que sabe o jeito que é, né? A sensação, né? Mano, o rolê vai ser louco. Cê vai ver que nervosa a lancha que eu arrumei pra gente andar. Sério, cê vai curtir, Maria. Na hora que cê vê, mano, cê vai cair de costa. Ela corre. Corre muito. O importante é correr. Ela corre, ela tem um motor potente, bancos confortáveis. Pronto. Mano, é chique. Nem o Neymar tem uma lancha igual a que a gente vai andar hoje. Eu não tô brincando, sabe? Consegui ela com um contatinho meu, que é milionário, bilionário. Cê nunca andou, Eduardo, ou já? Não andei. Ô, Eduardo, vamos ser sinceros. Já ou não? Nunca. Nunca mesmo? Por Deus. Nem barquinho de pescador, nada? Só aqueles barquinhos de reminho de pescador. É. Mano, a gente tentou comprar um barco, mas não conseguiu, né, Eduardo? Lembra? Verdade. É, mano. Mas, mano, relaxa, velho. Relaxa que hoje, mano, eu arrumei uma lancha top pra nós andar, tá ligado? Uma lancha muito top, mano. Antes mesmo de vir, cê já tá falando. Cê tava falando dessa lancha, cê conseguiu essa lancha. Mano, a lancha é nervosa. Eu vou mostrar aqui pra galera rapidinho o jeito que é aqui o lugar que a gente vai pegar a lancha pra andar, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, galera. Calma aí, gente. Calma aí, calma aí. Eu vou mostrar pra galera aqui rapidinho. Tá, vamos lá, mano. O bagulho é o seguinte, mano. É trollagem, mano. É trollagem. Eu falei pra galera, mano, que eu ia levar eles pra andar de lancha, tá ligado? Que eu tinha conseguido uma lancha nervosa aqui na Marina de Balneário Camboriú. Essa Marina aqui, galera, tem um monte de lancha. Marina é o lugar, tipo, estacionamento das lanchas, sabe? Ó, pra cês terem uma visão, mano. Olha lá o tamanho daquela ali, ó. Só pra cês verem, tá ligado? Mano, ela é muito grande, tá ligado? Olha aquela outra. Tem o Aspar, sabe? Mas o lance é que eu pedi ajuda por um amigo meu que é youtuber aqui em Balneário Camboriú, que no caso é o Jonathan Santos. E o Jonathan Santos, galera, ele tem uma mini lancha. E bem cabulosa, mano. Tem tipo uma caveira pendurada na frente, pra cês terem uma ideia. Esse barco aqui, mano, é grande perto da mini lancha dele, sabe? Já já ele vai tá encostando aqui, mano, de mini lancha, tá ligado? Mas o pessoal ali, ninguém imagina, mano, que vai ser uma mini lanchinha, tá ligado? Uma lanchinha pequenininha. Eles tão achando que a gente vai andar numa lancha tipo aquela lá, mano. Eles tão achando que a gente vai andar tipo na daquela lá, sabe? Vai ser muito engraçado, então já vamos deixar o like nesse vídeo. Se inscrever aqui, se vocês quiserem mais trollagens igual essa. E agora, mano, vamos voltar lá, conversar com eles, sabe? Porque senão eles vão começar a desconfiar que eu tô fazendo trollagem. Então vamos voltar ali, mano. Vamos lá, vem comigo. Obrigado, vamos mandar mensagem aqui pro Jonathan, mano. Já vou mandar. Ele vim encostando, tá ligado? Já tá ligado, mano. Já tá ligado, tá ligado, tá ligado? E aí, Jonathan, beleza, mano? Boa. Já tá tudo certo, mano. É só encostar aqui no Rio, velho. Já pulei, mano, a galera ali pra pegar e esperar a mini lancha. E pra conhecer louco, mano. Bom, avisei ele, galera. O negócio é forte. Vamos ali, vamos ali. Essa trollagem vai ser épica, mano. Mila. Eu. Primeira vez que você andando de lancha, pelo que você me falou, né? Eu tô muito ansiosa. Nunca andou antes? Nunca. Nossa, ô, Mila, se você ver a lancha que eu arrumei pra nós andar. Nossa, eu tô muito ansiosa. Mano, é muito top a lancha. Ô, Mila, você vai gostar, velho. Ô, Yasmin. Viu? Você já andou de lancha alguma vez antes? Já, já andei. Já? Ah, então... Mas era grande? Era. Era? Era bem legal. Mas essa aqui na Valdar vai ser maior, tá? Essa aqui, nem o Neymar tem uma dessa. Nem o Neymar. Nem o Neymar, tá ligado? E o Neymar tem todas as lanchas do planeta, hein, mano. Não, é tipo um iate, sabe? É muito grande, mano. E aí, princesa? E aí, vambora? Vambora, princesa. Vambora? Tô esperando aqui que a lancha já tá chegando, velho. Vambora me trocando. Você já andou de lancha alguma vez? Já. Já? Então vai ser a primeira vez da Mila e do Eduardo, né? Caramba, hein. O que será que eles vão achar? Ah, eu acho que eles tão muito ansiosos. A Mila tá desde ontem muito ansiosa. Falando, amigo, eu tô com medo. Como é que é? Qualquer coisa, mas joga ela no mar, já perde o medo, né? Rapidinho. Tô até vendo o rolê com esses loucos aqui, velho. Vai ser engraçado, mano. Vai ser engraçado. Vai ser tudo louco da cabeça. Qualquer coisa, não vai ajudar? Você ajuda eu a derrubar o Eduardo lá na nave? Qualquer coisa. Então beleza, combinado, hein. Fazer o seguinte, galera. Tranca tudo aí, mano. E vamos ali, porque a lancha já tá chegando, tá? Deixa aqui as coisas. É, tranca os carros aí. Não, leva as coisas aí que vocês vão levar pra lancha já, porque tem um guarda-roupa lá também. É bem grande, sabe? Pega as coisas aí, tá? Já tô indo ali, já tô indo ali, porque eu quero filmar a lancha chegando, mano. Ô, Jonathan, vem logo, mano. O pessoal já tá aqui, tá ligado? Vou te esperar aqui no pier, mano. Pode vir, mano. Pode vir, pode vir, pode vir. Vem logo, mano. Vem, viado. Tô te esperando, já tinha te avisado. Tô vivo, mano. O motor da lancha dele, não sei, talvez pode não tá andando muito. Eu sei que eu vou esperar aqui, mano, nesse pier, tá ligado? E o pessoal tá vindo dali de cima, mano. Quero ver a cara da galera, mano, na hora que eles veem a lancha chegando. Tá ligado? Ver a cara deles, vai ser engraçado demais. Só que, mano, eu consegui outra lancha, tá ligado? Eu consegui uma lancha da hora pra dar um rolê. Não é um iate-pique a do Neymar, tá ligado? Mas eu tenho certeza que vai ser da hora. Mano, o Jonathan é esperto, velho. Olha onde ele tá ali. Ele tá lá no meio do mato, mocado, mano. Tá no meio do mato. Pô. Oi. Nossa, mano, os caras tão demorando pra chegar com a lancha, velho. Cadê? Caramba, pô, eu paguei 10 mil de aluguel, mano. 10 mil, depois 5 mil é seu, tá aí, Eduardo? Não, tá lógico que é. Vai, ó a lancha chegando aí, gente. Ó a lancha? Então, era pra ser, mas eu não aguentei ele pagar a coca do marinheiro. Chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Era a maior, não era? Hã? Chegou, 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 chegou. Aí, ó. Essa é a lancha. Ah, você falou que eu vou querer dois andares? Ué, mas é dois andares, né? E aí, bravo? Eu vou sentada na ponta ali. O que você falou? Você comprou a lancha. Não vai caber os peitos da princesa, né? Não vai caber os peitos da princesa. Você cabe sim. Você falou pra mim que cabia. Ué? Nos airbag duplo. Ué, Eduardo? Ah, mano. Você não tava sabendo. Ô, Jonathan, falei pra elas que nós ia andar de lancha, né, mano? Não é, mano, é uma lancha. Aí, a mini lancha, tem até uma caveira aqui pra assustar a assombração, fia. Ei, eu trajo mais seis pessoas pra mais, tá? Então, ó. A mandinha pequenininha, ó, já pode ir entrando. Gente, a gente vai ter que ir nessa aqui, ó. Não, aquela ali não é nossa. É muito pequena. A mandinha ali, ó, a mandinha cabe. Entendeu? Tá doando, meu, 1,60m. 1,60m. Beleza, mano. Ô, Jonathan. Mano, você acha que não cabe? Vai afundar a lancha, Eduardo? Cabe mais de seis pessoas e uns lá na frente, no quartinho ali. Ó, elas estão falando que não cabe usar bag dela aqui, ó, Jonathan. Cabe sim. Cabe sim, pô. Mas não era uma grande. Hã? Não era uma grande. Ele trolou a gente, né? O Neymar vai nessa lancha também? O Neymar vai junto? Nossa, aqui não tem nada a ver com a do Neymar. A aventura dos marcos. Mas você falou que era melhor do que a dele? É, então era, né? É do marco. Ah, então? Era, né? Ah, caramba. E aí, você já desconfiava? Não, 10 mil você comprou, né? É? Você comprou, né? Mano, essa lancha aqui é top, velho. Essa aqui entra até em caverna, filho. Pra 10 pessoas, mano. Então, mas como que não vai andar aqui agora, hein, mano? E agora, Jonathan? Ó, mano, ó. Quem vai ser o copiloto? Acho que é você, né? Ô, mas é o seguinte, mano. Levam pra dar uma volta nela. Mano, vamos lá. Eu garanto, tá? Eu garanto que o negócio... Levam pra dar uma volta nela e quanto isso aí, vocês vão criando coragem, tá ligado? Aguenta aí a minha cabeça aqui, nordestina. Aguenta sim, mano. Ó, senta ali, se quiser pilotar também, ó. O Eduardo já tá ali já, ó. Vamos ver, vamos ver. Entra aí pra tu ver. Aqui entra mais de 6 pessoas. Caraca, mano. Dá pra ir um em cada ladinho. Dá pra um sentar aqui, outro aqui, dois aqui, mais um lá no fundo, lá. E um dá pra ir deitado lá. Ô, nervoso, mano. Vamos acelerar aqui, mano. Senta aí, Eduardo. Vamos comigo, mano. Mano, eu posso ir pilotando? Vamos comigo aí, vamos dar um rolê, mano. Você vai no toque? Querem ir no toque? Dá, mas ir? Pode ir, mano. O quê? Eu vou agora. Nossa. Tem segredo, ó. Acelera pra trás e pra frente. Aqui, acelera? Mas, ó, só um macete. Quando você for acelerar com tudo, quando você engatar, ó, ela vai ter essa folga aqui, tá vendo? Vai pra frente que acelera. É pra frente? Não, mas não acelera ainda. Deixa eu descer. É, vai. Não, mas você não vai junto? Soltou na nossa mão. Alô, valor. Não, é o melhor tutorial da vida, ó. Pra frente, acelera, pra trás, freio. Isso não é bater no iate desse aí. O negócio aí vai no seguinte, mano. Será que as minhas foram gravas ali por causa do acelerado, mano? Mano, não é essa daqui, né? Hã? Não é essa daqui, né? Claro que não, mano. Qual que é? Não, a cabina é isso. Vai ver, ó. É uma da hora, mano. Se quiser ver o povo achou. Não é? Ah, eu acho que é ela aí. Tá tudo banhando, olha lá, olha lá. Tá tudo banhando, ó. Que por essa? Que não sei o quê. Acelera, moleque. Mano, moleque, tem pra ir. Ah, mano. Ei, tá pega. Dá pra ser forte, Eduardo. Ah, o louco. O louco. Vamos comprar uma dessa pra agora? Nossa. Moleque. Que nervoso. Nossa. Caraca, velho. Caramba, mano. E detalhe, parece que dá até cabelinho de pau, né? Você morreu. Ai, ai, ai. E agora? Onde que liga? Segura aqui que eu vi ele ligando lá. Hã? Segura aqui que eu vi ele ligando. Nossa senhora, mano. Cuidado. Que isso aí que é o botão. Eu devo ficar aqui no meio pra dar o contrapeso, mano. Aí, mãe. Ligou, ligou, ligou. Bom, o negócio ligou, mano. Acelera. Vai comigo? Dá um medo de bater, mano. Hã? Não, mano. Não tem aquele tambor ali, mano. Ih, a galera, mano. Ixi. Como que foi? É só puxar ali? É só puxar ali? É só puxar ali. 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 Puxa aqui puxar ali. Ligue aí. Galera, eu vou falar um bagulho bem real pra vocês. Ainda bem que a gente aprendeu muito com a Minimoto. Porque, mano, essa aqui tá teta pra ligar a perna. Vocês não tá entendendo. E olha o tamanho do motor, velho. O tamanho do motor. A Minimoto, galera, é um parto pra ligar, mano. É um parto, velho. É um parto mesmo, tá ligado? Olha aqui. Eu tentei acelerar aqui, ó. Mas não dá. Vamos lá voltar a lenta ali, mano. Mano, fazer o seguinte, galera. A lanchinha aqui, mano, tá dando uma afogada. Vou na letra, vai na letra. Vou encostar ali, mano. Vou falar pra Amanda, pra princesa, pra Maria, pras meninas ali. Que a gente tem que remar, tá ligado? Tem dois rem. Tem um do meu lado aqui, ó. Tem um do lado do Eduardo ali também, mano. Tá ligado? Então eu já vou lançar isso aqui pras meninas ali, mano. Tá ligado? Pra ver o que elas vão falar, tá ligado? Aí! Aí! Ué, ela empina, velho. Tá briga. Olha que da hora, mano. Esse prédio aqui. Você é louco, eu não tô aqui, mano. Agora, vou encostar ali, tá ligado? Pra me desenrolar com o pessoal ali, mano. Vamos lá. É, vamos comigo, Amanda, Maria. Tem uns rem aqui. Aí vocês remam pra mim enquanto eu dirijo, porque o motor tá meio falhando. Tá. Aham. Tá bom, bora. Ah, foi? Eu achei que ia ficar com preguicinha. Não, mas sabe o que é, mano? É que eu falei pra você assim, ó. Acelera bem rápido, senão ela afoga, sabe? Mas não é que o motor estraga. O motor é bom. Aqui na frente? É. O que você acha? Azar. Pode ser que caia, né? Mas se você não vai sair, não? Pode. É, pode ser. Você vai segurar o anel? Se você perder a caveira dele, ele vai ficar triste? É, a caveira é o charme, né? A caveira é a história da mini lancha, né, Jonathan? É pra espantar a assombração. Também. Mas a gente vai remar mesmo? Vai remar. Tem que remar. Ah, a gente topa tudo, né? Partiu. Vamos levar vocês pra dar uma volta. A gente, nós somos parceiras. Aí, aí deu bom, né, mano? Ó, sobe aí, sobe aí, sobe aí. Cheguei, cheguei aí. Ó, você é muito louco mesmo de confiar, mano. Mano, bota ali. Obrigado mesmo, mano. Isso aí é pra isso mesmo. Ó, vocês podem achar que a lanchinha é pequena, mas vocês não arrumam uma lancha dessa nesses rolê dos amigos. Verdade, verdade. Os tempos que vocês conhecem aí por aí no mundo não, não, sabia? Essa lancha aqui é só nego foda aqui, velho. Só nata aqui, entendeu? Aqui pra andar com isso aqui tem culhão, tá ligado? Tem que ser brabo. Soca a mão aqui, ó, sem medo. Vai lá. Pode acelerar? Pode acelerar, vai. Não! Ah, meu Deus, já vai bater, já bate. Vai aqui. Eu tô com medo, velho. Vai devagar. Meu Deus. Eu tô vendo a capotar ela, velho. A pessoa se não é capota. Imagina. E aí, tá aprovada? Tá aprovada. Ela corre, hein? Mas pode correr mais, pode correr mais. Acelera. Acelera. Vai, Mike. Tô ficando bom. Vixe que tá de corvete, Mike. Eu tô de corvete. O corveteiro das águas. O corveteiro das águas. Tá calem-pau. Gente, isso tá muito bom. Tá calem-pau. Nossa, a loxinha dele é muito boa, mano. Olha que brisa boa, galera. Olha que brisa da hora, mano. O prédio ali e tal. A gente aqui, gente, ó. Pode falar que não é gostoso? Não é gostoso. Expectativa, depois a realidade. Não, isso aqui é a realidade. Você vai andar o dia inteiro. E se morrer, você vai ter que remar. Não tô brincando. Tem bote, salmambilha. Tem um rebinho ali, filho. Não, bote não é. É, é. Te aviso. Se parar, parou. Porque eu não sou boa de remo, não. Bote, cê é uma doidera. Moleque, ó o freio, motor. Primeira, filho. Eu e o medo de ter um jacaré aqui, hein. Então, pensar que tem um jacaré ali? Vamos passar ele na beiradinha ali? Olha ali. Ai, meu Deus. Será? Que medo. E se tiver jacaré? Se tiver cobra essas coisas. Acho que vai fácil ter uma cobra, né? Aqui não tem muito jacaré aqui, né? É, no mar não vai ter jacaré, não. Tem um lago, sabe? Mas, mano, doideira, hein. Pô, tá aprovado, mano. Ei, tu pegou o jeito rapidinho, né? Peguei o jeito, mano. As meninas ali ficam meio com medo, eu acho. Não sei, meio feliz também, ao mesmo tempo. Aqui no rio é mais tranquilo, mas em alto mar o bagulho é bravo. Deve pular pra caramba, né? Porque as ondas vêm e passam por cima. Eu imagino mesmo, porque ela é pequenininha, né? Vai cair na água! Ah, meu Deus. Mano, o negócio é o seguinte, velho. Dei um rolê aqui, tá ligado? E agora, velho, vou fazer o seguinte. Vou ver se o meu iate tá chegando ali, ó. Olha lá, o meu iate chegando lá, ó. Ah, é sim. O que pensa, galera? Mas, mano, vai ter um rolêzinho de lanche assim, tá ligado? E vocês vão ver aí nos próximos vídeos. Vou pegar e vou gravar um vídeo aqui agora do rolê de lanche. Vai ser bem legal. Tenho certeza que vocês vão gostar demais. E eu vou tentar fazer uma pegadinha em alto mar com alguns desconhecidos. Pode ficar tranquilo, tá? Que não é trollagem com você, que eu tô tentando fazer. Mas eu tenho muita vontade, velho, de tentar trollar algum interesseiro aqui na praia. E, de repente, vocês podem até me ajudar, sabe? Bom, rapaziada, vou fazendo o seguinte, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mano. Queria agradecer o Jonathan que gostou a lanche. Mano, estamos juntos sempre. Se quiser, né? Bora pegar aí. É nóis, mano. Vou deixar o canal dele na descrição. Vai lá, se inscreve no canal dele lá, que o mano é louco da cabeça, né, mano? Já acompanhava o canal, né, Jonathan? Antes, né, mano? Fechou, mano. O Jonathan, mano, ele era inscrito do canal, tá ligado? Eu acho que é até hoje, né, mano? Não sei se você era fã e tal. Com certeza. Mas... Ele se inspirou muito no canal, criou o canal e, olha aí, tem mais de um milhão, né, Jonathan? Dois e meio, filho. Dois milhões e meio. Eu tô vegetando no tempo também, né? É isso aí, mano. Mano, dois milhão e meio. Parabéns, mano. Obrigadão, meu. Valeu mesmo, mano. Valeu por acompanhar e por não desistir de mim aqui, né, mano? Aquele jeitão, mano. É, moleque. É rumo a cinco milhão nessa bodega aí, né? Aí sim, aí eu dou valor. É isso aí. Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Me segue lá no Instagram, passa no meu site da loja do canal que tá aqui no primeiro link da descrição. Garante lá uma camiseta, uma blusa do canal que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E bom, galera. Vamos indo nessa. Muito obrigado todo mundo e até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Tchau, tchau, tchau.